Estimular, fomentar e reconhecer as melhores experiências que promovam a leitura. Esse é o objetivo do Prêmio Viva Leitura, destinado a iniciativas de bibliotecas, escolas, diversas organizações da sociedade e promotores individuais de leitura. São quatro categorias e o vencedor de cada uma receberá um prêmio de R$ 25 mil. Inscrições até 21 de novembro no endereço. www.premiovivaleitura.org.br